Galera, hoje o negócio é o seguinte, eu tô aqui pra começar uma série aonde eu tô muito ansioso, aonde eu quero fazer algumas coisas completamente diferentes, então já vai deixando aquele like, não se esquece de se inscrever que é muito importante também, e deixa aquele likezão, beleza? E mano, eu sei que muita gente vai falar e vai falar, meu Deus, mais uma série, calma que eu vou explicar pra vocês, e mano, é o seguinte, é, eu tinha feito a série lá de espadachim, né, meio que com o Nicolas lá, né mano, que tipo assim, já era algo que ele já tava postando, a gente acabou se juntando e tal, mas eu ainda não sei se eu vou continuar trazendo a série como espadachim, tá? Até porque tipo assim, mano, eu não tô, não sei, não sei, talvez eu traga episódios esporádicos, até porque o Nicolas assim, também ele não tá tão tryhard, né, vamos dizer desse método, e cara, eu tô com essa série que eu sempre quis, mano, sempre quis fazer uma série, é, desse tema que eu tô, que eu, que eu estou querendo fazer, que vocês já estão vendo no título, e sim, mano, eu quero ser o, o, o rei dos atiradores, né mano, eu, eu quero ser o, o rei dos atiradores, eu quero ser o God João, né mano, eu tive que colocar com o i ali, porque, já usaram, sem o i, mano, que estranho, algum já, já meio que fez o meu nick, tá ligado, mas, mano, por que que eu tô fazendo isso, por que que eu tô querendo fazer essa missão, porque cara, eu nunca fui retirador, eu nem sei se gunner, né, é algo que é forte aqui no, no, no Roblox, e eu quero ver, mano, até onde a gente vai chegar fazendo isso, esse que é o meu teste, é isso que eu quero fazer, eu quero provar pra mim mesmo, eu não sei se existe alguma coisa aqui, que dá pra gente usar Sword Dealer for Dealer, não, Sword Dealer, eu acho que não vai vender nada pra gente, que tipo assim, que dê pra, pra, pra atirar, e vale, o negócio é o seguinte, eu preciso da ajuda de vocês, pra vocês definirem, porque eu vou fazer o seguinte, é, eu quero que vocês definam, o comentário que tiver mais likes, nesse vídeo, vai ser o que vai definir a regra da série, como assim, João, que tiver mais like, agora vai, vai, isso mesmo, é o que vai definir a regra da série, e como que vai funcionar, vocês comentem aí, ah, você não pode usar fruta, ah, se você usar fruta, você só pode usar tal fruta, ah, você não pode usar estilo de luta, ah, tipo assim, é, você não pode, é, você só pode usar pistola, mano, é basicamente isso, tipo assim, obviamente que vocês não podem bolar algo impossível, né, porque se for algo que fica muito monótono, não tem série, né, mano, essa que é a verdade, eu não vou ficar fazendo todo aquele rolê, aonde, ah, vou lá, despertei a fruta, ah, não sei o que, não sei o que, não, é, se vocês quiserem que eu desperto, eu desperto, se vocês quiserem que eu faça um vídeo despertando todas, eu faça um vídeo despertando todas, se vocês quiserem que eu, por exemplo, gaste, é, Robux, eu vou gastar Robux, enfim, tudo eu vou deixar na mão de vocês, tá, obviamente eu quero que vocês especificem as regras, lembrando que é uma série com tema em Gunner, né, mano, eu vou tentar pegar apenas as armas aqui e ver o que que acontece, mas eu queria saber de vocês o que vocês pensam, qual é a opinião de vocês sobre isso e eu queria que vocês estipulassem as regras pra gente entrar no consenso, porque, cara, eu acho que é melhor assim e aquele comentário que tiver mais like, tá tipo assim, não fica comentando, vê se já tem algum comentário igual o seu e deixa o like nesse comentário que já vai ser da hora pra caramba, e é essa a minha ideia, tá, eu quero fazer como eu falei pra vocês, eu quero basicamente virar o Gunner, o Gunnercito, o Guninho, eu quero fazer um negócio da hora, entendeu, então tipo assim, essa é a minha ideia e eu acho que vai rolar, eu vou fazer um negócio diferente, essa série não vai vir todos os dias e a cada tempo que passa, eu pelo menos, mano, eu vou reservar umas duas horas pra upar, pra poder fazer as coisas, então tipo assim, vai ser uma série onde as coisas vão acontecer, tá, eu não vou tipo assim, ah, vocês vão me ver num episódio e no outro eu vou tá tipo com um level a mais, não, eu vou tá upado, eu vou querer fazer as coisas mais rápido, entendeu, e a série vai acabar quando a gente desbloquear todas as armas e tiver level máximo, eu vou querer tirar um PVP com a galera apenas usando as Gunner pra ver tipo o que que acontece e eu acho que daí é isso, mano, e aí a gente pode decretar, né, o, o rei dos Gunners, então mano, essa é a ideia, bom, eu tô querendo pegar um dinheiro, porque eu sei que lá no, no, na, na, na Midtal, acho que é Midtal que eles falam, ah, eu não lembro como é que é o nome que eles usam no, no anime que é S.W. Gold Roger, eu quero ir pra lá, porque eu quero pegar já a minha primeira pistola, ou ainda não, né, mano, não sei se ainda é muito cedo, eu não sei se eu devo usar fruta, se qual fruta eu devo usar, até porque, tipo assim, eu não sei se existe nenhum atirador no, 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 no One Piece que usa fruta, mano. Pode ser que sim, pode ser que não, a gente não sabe, né, mano, na verdade eu não sei, porque, né, eu tô numa certa parte do anime, até porque, ó, deixa eu ver aqui, vamos ver se tem alguma coisa pra vender barato, ó, tem, tem várias coisas, mano, nossa, tem, aqui eu não consigo, mano, eu não consigo nem comprar uma bombe, tá, não consigo nem comprar uma bombe, tá bom pra você, tá bom pra você, não consigo nem comprar uma bombe, então, assim, não vou nem ficar, chorar me engano, por fruta, falando as coisas, mas, mano, hoje esse episódio mesmo, assim, vai ser desse naipe, porque eu queria apresentar pra vocês, e, tipo assim, coisas que, por exemplo, eu já fiz, né, tipo, ah, é, ensinando a pegar o haki, essas coisas, mano, eu não vou ficar, tipo, fazendo de novo, não, a gente já tem dois vídeos disso, então, assim, eu não sei que eu, né, não sei que eu, eu vou fazer um negócio diferente, aonde eu mostro, tipo, olha, aqui aconteceu isso, olha, com a gun, aumentou tanto de coisa, é, enfim, eu, é por isso que eu quero que vocês ditem as regras, eu quero que vocês falem o que eu devo ou não devo fazer, né, porque eu acho que vai ser bem interessante, é uma proposta diferente, né, mano, ao qual eu, eu particularmente, eu não vi, eu não sei se tem, né, mano, mas, assim, é uma ideia muito louca, eu nem sei se ser gunner, tipo, assim, eu nunca nem coloquei pontos nisso, tá ligado, na verdade, eu acho que eu já coloquei bem no começo da minha conta, tá ligado, mas, assim, por não saber o que o negócio fazia, então, né, eu acho que eu dei uma vacilada aí, mas é, é, é assim mesmo, cara, que legal que eu posso ir pra Ilha dos Mamacos, na dúvida estou, mano, na dúvida estou, vou derrotar mais uma vez, cara, pior que eu nem lembro quanto que é na Ilha dos Mamacos, mano, mas, assim, eu, eu preciso arrumar artimanhas, né, mano, eu não sei se eu vou seguir, tipo, assim, como se eu fosse o Soap mesmo, é, se eu vou ser o outro atirador, é porque eu não conheço outros atiradores, né, pra mim, tipo, assim, melhor guardo de Soap, Sogeking, brabo, esse é o cara, é, aí é da hora, mano, vai ser da hora, tá, na, 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 ó, nossa, eu quase fui pra vala, toma, aí, ó, moleque, ó, tipo, a pai tá como? Tá chaveante, aí, ó, eu acho que tá numa quantidade de status até que interessante, né, mano, ainda bem que tá tendo os candies, né, porque com os candies eu consigo, vou conseguir upar um pouco mais rápido, vou juntar candy pra comprar o barco, né, porque é preciso, né, pra poder andar mais rápido, até porque, como eu falei, eu não sei se eu vou poder usar fruta, e se eu não puder usar fruta, eu tô lascado, né, mano, então, assim, não, não, não fazer um apelo, né, obviamente, eu quero seguir, tipo assim, o mais fiel ao você ser um atirador, então, é essa a minha ideia, não sei se tem atirador que tem fruta, qual que eu devo me esperar, qual que eu devo copiar, qual que eu devo ser, mano, eu quero saber de vocês, mano, parece que, tipo assim, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas até o sábado ele tem uma pistola, né, alguma coisa assim, eu não sei, o que que se enquadraria, ele parece tipo uma mistura de tudo, o cara é brabo, e eu nem conheço ele, eu nunca nem vi, tipo assim, ele não anime, tá ligado, então, a gente não sabe, a gente não sabe, né, eu não sei nada sobre ele, eu só sei que ele é o sábado, e ele parece ser mó da hora, eu sei que ele, eu sei que ele que tem o Dragon Breach, né, mano, Dragon Claw, e, velho, é só doideira, mano, só doideira, então, eu acho que eu posso dizer que está decretada, né, essa série, eu quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acham, se eu prossigo, se eu não prossigo, se eu tenho, se eu, se eu, se eu me torno o maior atirador do mundo, é, né, eu preciso saber todo isso, e, caramba, vem, 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 eu sei que, mano, eu não faço, olha, pra dizer bem a verdade, eu faço a mínima ideia aonde eu consigo encontrar todas as armas aqui, tipo, de arma que eu digo de, de atirar pistola, pistola, estilingue, mano, enfim, o que for usar, eu não sei todos, né, pode ser que tenha alguma coisa que eu não conheço, mas, mano, eu, eu, eu tô empolgado, eu acho que, tipo assim, vai ser legal, de novo, a gente upar aí mais uma vez, fazer tudo como tem que fazer, mas, rapaziada, é isso, vamos ver aí, quero saber a opinião de vocês, o que que vocês acham, e, mano, comenta aí, não se esquece de deixar o like, tamo junto, e tchau.